Eu na voz, 30 segundos Esse é o mineiro Essa aqui é a fita Fala que manda rima intercalada, mas é só uma desculpa Pra falar que no final não encaixa acima Tudo bem Não quero saber, já foi, já fez Mas é que o mineiro, mano É o meu melhor freguês Sabe por que? Não esquece, é o meu melhor freguês Toda batalha ele perde É incomum, faz favor Só ganhou quando era batalha de tema E hoje o tema é mineiro perdedor Como ele faz, é outro estado O maluco veio de Minas Não entendi como ele veio de Minas exilado Mas assim, eu tenho como explicar Veio de exilado porque expulsaram ele Do viaduto de BH É foda quando você traz uma rima boa Poucas pessoas gostam Ficam com inveja Tiveram que me mandar embora Foi simples assim o meu motivo De ter que vir pra SP Aí você fala que eu sou o seu melhor freguês Só que quando você mais precisava ganhar de mim Foi eu que ganhei de você É nossa vida, né? Pra você ver como é que é Só que o mineiro faz métrica intercalada É pra poder justificar Que a última rima nunca encaixa É porque eu rimo fora da caixa Algo que sua mente não repara Onde a minha conjunção de palavras Acaba assassinando a sua mente Fraca e opaca Aí, barulho pra quem, hein? Gostou da cima, mas o gordão Mineiro Gordão Mineiro Gordão 1 a 0 Gordão 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 Você veio falando que eu sou o seu melhor freguês Só que aí você vacila Você só ganha de batalha mesmo Quando alguém é ramelão E fala contigo de comida Mas eu não sou besta De te atacar no seu tema Ou na onde você tem mais prática Te ataco direto na sua massa encefálica Onde eu sei que você dá falha Onde o mineiro conjugando palavras Sei que simplesmente sua mente entra em falha Onde o declínio Onde o único lugar que o Wi-Fi do Google Maps não te acha Pra ver que ali mesmo o mineiro pode te bater e te matar Sua mente é seu nirvana E hoje quero que eu não quero bem E você vai morrer na minha frente, rapá Mas assim O mineiro É o mais vacilão Deveria E já foi o Charlie Brown Até porque é o MC Chorão Falou de Wi-Fi do Google Maps Por favor, Google Maps não tem Wi-Fi Quem tem Wi-Fi é o roteador Ele é burro Fala aqui, eu perdi pra ele na mais importante Tá legal Mas quando eu ganhei de você Foi aqui, era uma final Fala aqui pra mim, mano O que que você fez Você perdeu em quatro final Eu fui quatro, ganhei três Você entende, mano Essa aqui é a busca Campeão da Batalha da Leste Você não foi nenhuma Mas é o que eu faço Eu quero ser eterno De tantas que eu ganhei Já fiz meu próprio caderno Barulho pra quem gostou das irmãs do mineiro Gordão Quem quer batalha boa que tu quer Sangre Você quer o que? Firmeza Par Você quer par? A gente par Você começa Mineiro na voz De tantas folhinhas que o Gordão ganhou da Batalha da Leste Ele montou um caderno Legal Já sabemos que tem três folhas Eu nem falo nada E assim a gente já se explana Ele é um caderno que acaba em menos de uma semana Mas vou batendo tranquilo na calma Porque eu vou usando palavras que acabam com a sua alma Aí você Eu fui pra quatro final Perdi as quatro Você foi pra final Ganhou três Mas aí se for pra comparar Quem tem mais folhinha Eu ou você? Eu tenho no mínimo umas seis vezes Ele fala que é só três Que da hora Mas é com três folhinhas Que eu escrevo uma história Aí mano Demorou Você fala que eu só tenho três E você que nunca ganhou É isso mesmo Ele só ramela Nunca ganha uma Por isso que sofre de inveja Mas é isso mesmo Eu não vou levar a mal Mas quando você tiver pelo menos três A gente discute de igual pra igual A gente discute de igual pra igual Quando eu tiver ao menos três Então me explica Por que não conta Roosevelt, Paulista e Pirituba Aí eu te mato Porque assim fica fácil no versado Você tá tentando entender Que o que é o mineiro É um esculacho Tenta correr Aproveita e pega o bonde Porque assim você vê Que o mineiro não é 07, 07 Mas você vem aqui como Visconde Eu vou te bater E depois fica sabendo Porque te batendo tanto Até o sóbio goza no momento Aê Não é Visconde Eu te dou o papo Eu sou mais clássico Sou criador Me chama de Monteiro Lobato Você entende É esse o caminho Por falar em Visconde Chama lá o Andrade Que você morre de medo Do Pedrinho É isso mesmo Essa aqui é a busca Você fala de Visconde Você é aquele menininho Que de noite tem medo da cuca Pode falar Tá legal Ele veio de lá de Minas Por isso que de noite A mãe dele falava Que o papai tava no cafezal Minha mãe falava pra mim Que de noite Meu pai tava no cafezal E no dia que eu encontrei Ele tava vendendo cocaína Mas aí eu Tonei Peguei E escrevi A minha própria rima Chama lá o Andrade Porque eu tenho medo Do Pedrinho Meu maior freguês também Você fala Que é Carlos Drummond Mas eu te bato E se você quiser Nós troca Dom Casmurro E você vai ver Que eu faço Obrigo você a sair do armário Gordo Retardado Depois que eu te bater Você vai ficar Pelo menos Uns 5 quilos Mais magro Mas aí Esse maluco aqui É muito vagabundo Não vou ficar mais magro Conforme eu ganho Eu engordo junto É isso mesmo mano Assim que eu sigo Conforme eu ganho Ganho de você Vou ter que engordar Mais uns 5 quilos Você entende mano Você é um otário Mandando pra fora do armário É ganhando dinheiro Com rap É abastecendo o armário Você não entende Que é brincadeira Sustentando minha mãe Ganhando dinheiro com rap Também abastecendo a geladeira Satisfação Barulho pra quem gostou Nas irmãs do Mineiro Gordão 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 Eu Pode parar de filmar já Ah tá Desculpa